E no portão da Brahma, a primeira da disputa final! Oh, seu padre, só vem fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento, se acredita que ela fez isso comigo Vem a primeira, Rafael Zanella de Aquino Tudo pronto pra lançar a primeira da disputa final Vem a primeira da final da Lucla, Gabriel lançou, viajou, vai lá, Zanella Não aproveita, para no botão, Zanella, para no gol! Ah, que trabalha linda demais, Rafael Zanella de Aquino de José Bonifácio! Ei, o Zan da Show está totalmente remendado Mas mundo num toro difícil da disputa final Apagão e que apagão, hein? Entre de novo contra a sua mão Ele cita contrabalancia o peso Perde o time na montaria Infelizmente, cai antes do tempo, não é avaliado Lobo da estrada Todos os caminhoneiros Segundo as lendas É agarrado no Peixeza, chamando na munheca Se embora, portão da Complega, abro a porteira, viajou Alvore, 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 alvore O trem é pulando, explodindo o marco demais Agora deixou, mãe do céu Toro Fasteck! Olha a pira! Eu queria, gentilmente, pedir pro público de Morrinho Uma salva de palmas desse cowboy Ele pegou nada mais nada menos Que o toro mais duro nessa disputa final Que ninguém queria montar Esse é o Fasteck do plantel do Renato Pires Toro que levanta bastante a frente A compensa garupa Judiação, Álvaro, hoje não deu Vai lá, Luquinha, soma com você nessa disputa final Rebo, cavaleiro de Morrinhos Toro, WhatsApp da boiada do chão Toro, portão da Brama, abriu Morrinhos Vai com você A compensa garoto, o robô na mão O cronômetro digital do nosso Juiz de Brito A regra diz o seguinte O golvão tem que parar por 8 segundos A bordo do seu toro E é como se fosse no futebol Como diria Arnaldo César Coelho A regra, ela é clara 7 segundos, ponta alguma coisa Não é 8 5 de ação, o boiadeiro Sai sem nota Mas o carinho e o aplauso da plateia A semana toda foi um guerreiro Foi um herói Infelizmente, não foi o gol Corra com o cavaleiro Como é que é o nome dele, Cleide? Fala Afonso Júnior Quintino Aê, aí sim É o cowboy que vem ali É o Quintino Júnior que vai trabalhar De São Luís dos Montes Belos São Luís de Montes Belos Vem um cavaleiro todo inesquecível É a boiada do Marcelo Pires Capricha, boiadeiro pra ganhar dinheiro Abriu a poder, lançou, explodiu Na boca do barraio Era do ar, o coração descolou Da corda americana, ganhou de novo a traia Vem a fazer ação Vem parada, vem parada Disputa e na burra fora Vinícius Cândido Que festa, minha comissão Olha assim, o ano passado O Afonso aconteceu do mesmo jeito Na semifinal, ele levou uma pancada E fez pra final E agora ele muda a história Porque ele parou na descunda final Toro inesquecível no plantel do Marcelo Pires Botando contra a sua mão E ele junto, posicionado os oito segundos Aí é Roseta Oitenta e sete pontos Sobe fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Se acredita que ela fez isso por mim Cavaleiro Matheus Vieira Deixa eu sair da frente do cinegrafista O cavaleiro que vem ali Vem pro pandeira Vem lá, Matheus Vieira Vem de morrinhos na disputa Vem a menina O povo vai ser ganhou do Tio Vem lá, Matheus Grita De novo O batizado agora Agora é o batizado para o garoto O braço do outro lugar É a regra dos meninos de camisa preta O primeiro título Ao menos um pouquinho, Andrézão Leva um pouquinho da areia pra ele, Andrézão Ao menos um pouquinho da areia Ele tem que levar É o batizado Vem o título É o Thiago Vem o Danão Vem o Leve Lula 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 Donde aplaude ele 89 pontos do B